Agora veja essa história. Uma potiguar com pouco tempo de habilitação e sem saber nenhuma língua estrangeira resolveu cair na estrada e percorreu de moto três continentes. Ela conheceu 72 países e essa aventura virou um livro. Quem vai nos contar mais sobre isso é a própria Jean Andrade, que está agora com o repórter Hugo Vieira. Boa noite, Hugo. Boa noite, Jamile. Olha quantas histórias interessantes não surgiram após tantas estradas percorridas. Já está aqui ao meu lado a Jean Andrade, a qual eu agradeço a participação aqui no TV Notícias. Jean, como é que surgiu a ideia de pegar a estrada? Eu acho que sonho, todos acalentam algum tipo de sonho. Eu imaginei que em dado momento da minha vida eu faria uma viagem de moto, mas eu era garupa profissional. Depois de um segundo divórcio eu disse, por que não fazer sozinha? E era bom demais, era um desafio muito grande. Os meus limites estavam sendo testados e assim surgiu essa ideia. E o seu livro, que será lançado agora na próxima quarta-feira, conta um pouco sobre essas aventuras? Então, o livro fala de uma pessoa comum, que faz algo em comum. Eu sou nordestina, eu sou natalense, eu sou pequena. Então, esse livro ele tenta inspirar pessoas, contando não só uma história de viagem para um tema do motociclismo, mas para pessoas comuns como eu, mulheres que podemos. E qualquer um, homens e mulheres, nós podemos. É isso que o livro busca. É uma história interessante, sempre está contando o que vai acontecer. Eu acho que é interessante. Maravilha. Qual é o título do livro? Vamos mostrar aqui para quem nos acompanha ao vivo no TVU Notícias. É O Voo da Coruja. O livro que será lançado na próxima quarta-feira, lá no Espaço Cinemotos, na Avenida Bernardo Vieira. Super fácil de achar. Jean, qual a maior aventura que você destaca desse livro? A maior aventura desse livro, eu acho que é a aventura de viver, de viver todos os dias, de experimentar ser feliz e de se reconhecer como alguém capaz. Essa é a maior aventura. E por que o título Voo da Coruja? Eu imagino que o que representa a coruja, né? O professor, a sabedoria, a tolerância. E esse voo aqui, ela pode ir mais longe. Nós podemos ir mais longe. Se você perceber, tem um infinito aqui. É isso que significa o Voo da Coruja. Ir mais longe. Maravilha. Muito obrigado, Jean Andrade, pela sua participação aqui no TVU Notícias. Quero convidar você e você também, Jean Mille, para ir comparecer lá no Espaço Cinemotos, na Avenida Bernardo Vieira, às 18h30 da próxima quarta-feira, para o lançamento do Voo da Coruja, o livro da Jean Andrade. Muitas aventuras compiladas em um livro. É com você, Jean Mille.